No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, começo agora mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. Hoje nós vamos conversar, falar sobre um assunto muito importante, que é a inclusão de pessoas com deficiência. O preconceito em relação a essas pessoas aumentou ou diminuiu? Existe muito preconceito na nossa sociedade? As empresas estão cumprindo a lei de cotas? As empresas com mais de 100 funcionários, elas estão contratando deficientes? Vamos saber isso com os nossos convidados. Mas antes, excepcionalmente no programa de hoje, aqui ao meu lado o nosso colunista, o Franco Valverde, o jornalista Franco Valverde, que fala sobre cultura. Vamos começar o programa hoje com cultura, falando em cultura. Boa tarde, Franco. Boa tarde, Joel. Boa tarde, você está sintonizado no terceiro setor. Franco, esse assunto de pessoas com deficiência é muito importante. Mas antes, a mobilidade na nossa cidade e o acesso à cultura é fundamental para essas pessoas não se sentirem excluídas da nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos notado cada vez mais que as salas de espetáculo estão possibilitando a participação da pessoa com deficiência. Nós vemos que muitas salas de cinema têm um espaço já reservado, salas de espetáculos, para os cadeirantes. Nós temos também as sessões especiais para os deficientes visuais, que conseguem ter uma descrição também do que está aparecendo na tela. Então, a gente percebe que, aos poucos, a sociedade está se tornando inclusiva. Até o momento que não vai precisar dessas políticas de inclusão, porque isso vai ser uma coisa natural para a nossa sociedade. Não é ideal, mas houve avanços. Sim. Quais são as novidades dessa semana? Hoje nós temos duas novidades aqui para os nossos espectadores. Nós temos a Mostra Cultural Musical, na verdade, a Mostra Musical Brasil-Cuba, que vai acontecer na Caixa Cultural. São dois músicos cubanos que vêm aqui no Brasil, o Pepe Cisneiro e o Fernando Ferrer, que vão apresentar um espetáculo com guarrilha, mambo, som, tchá-tchá-tchá, salsa, alguma coisa da nova troiva cubana, mambo. E, melhor, esse espetáculo que eles vão realizar, de sexta a sábado e domingo, são espetáculos gratuitos. E quem for participar do espetáculo no domingo, que começará às 7h15 da noite, vai participar também da gravação de um DVD. Eles vão gravar o DVD e as pessoas que vão participar do show, assistir o show, vão ver como é que se faz a gravação de um DVD ao vivo. Que legal. A Caixa fica na Praça da Sé 111 e o que é interessante para as pessoas que vão participar, no horário comercial, retirar o seu ingresso. Isso é muito importante. Se esse Ferrer for da família daquele cantor do Banco... Horácio Ferrer? Horácio Ferrer era argentino, né? Horácio Ferrer era argentino, né? Horácio Ferrer, acho que não tem parede de... Mas se for... Se o sobrenome valer, o músico é fantástico. Então, vale a pena você conferir. Será na Caixa, na Praça da Sé? Praça da Sé, 111. 111. Naquele prédio bonito, antigo, da Caixa Econômica, no Caixa Cultural. E tem outra dica que nós temos, que é o olhar em movimento. Olhar em movimento, linguagens da arte cinética italiana nos anos 1950 e 1970, né? Arte cinética é aquela arte que você tem ilusão que ela está movimentando. Ela é estática, né? Ela está estática, mas conforme você movimenta o seu olhar, ela cria a ilusão de movimento, tá? Então, é aquela imagem da impressão quando você está olhando que ela está se mexendo, se mexe sozinha. Como se fosse um... Ela está estática, mas na verdade ela cria a ilusão, né? A arte cinética. E essa exposição que encerra, assim, no domingo, dia 1º de maio, que é feriado, na apresenta de ser um domingo, é feriado, as pessoas podem aproveitar, fazem uma visita para o Instituto Tomi Otá, que fica lá em Pinheiros, e vai verificar as obras de grandes artistas italianos, como o Bruno Munari, o Getúlio Alviani e a Mariana Apollonio. O Bruno Munari, inclusive, é um grande artista gráfico italiano, já falecido, mais um grande artista gráfico italiano, poeta, e eu sugiro que as pessoas prestem atenção na arte do Bruno Munari, que merece a pena ter um olhar especial para ele. E mais, é gratuito também, a exposição é gratuito, então o pessoal vai passear por São Paulo sem gastar nada. Muito bem, Frankel, agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, a produção já deve estar colocando essa matéria da Rádio ONU, que traz uma notícia interessante, onde é a reportagem sobre o dia da propriedade intelectual. A letra, a letra de Nova Iorque, tem as informações. 26 de abril é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, e neste ano, uma agência especializada da ONU está promovendo a criatividade digital. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, menciona as mudanças ocorridas ao longo dos séculos, de obras de Shakespeare até a popularização das selfies. A agência destaca que os criadores estão se adaptando às novas tecnologias e, assim, se conectando com uma audiência cada vez maior. A criação digital causou grandes impactos na produção e na distribuição das artes, da música e da literatura. A OMP avalia que a digitalização mudou os modelos de negócios e colocou pressão sobre vários criadores de arte. O diretor da OMP, Francis Gurry, avalia que a produção, a distribuição e o consumo de trabalhos criativos foram reimaginados, como consequência das tecnologias digitais. Segundo ele, é preciso encontrar o equilíbrio ideal, que reconheça a importância de artistas e de inovadores para a cultura e a tecnologia. A OMP lembra que artistas podem licenciar o uso do seu trabalho, enquanto usuários precisam checar se algo postado em um site ou nas redes sociais tem os direitos autorais protegidos. O material pode ser usado livremente por qualquer pessoa quando já for de domínio público, ou seja, após ter expirado o prazo de proteção dos direitos autorais. Para músicos, escritores e artistas em geral que compartilham seus trabalhos na internet, é importante utilizar o símbolo de copyright ao lado do nome do autor e ano de criação do material. Outra dica da OMP é incluir no site uma sessão com os termos de uso dos trabalhos. Autores que postam nas redes sociais precisam estar atentos aos termos e condições de uso de cada plataforma. A OMP explica que muitas vezes redes como Facebook ou YouTube podem ter o direito de utilizar o conteúdo gerado em um post. A agência destaca que mais de 80 países, incluindo Brasil, Portugal e Moçambique, vão promover eventos para celebrar nesta terça-feira o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Da Rádio ONU, em Nova Iorque, lê da letra. Muito bem. É muito importante, né, Franklin, comemorar essa data, agora com essa ferramenta das redes sociais, a propriedade intelectual. É verdade, ela é muito vilipediada nos dias de hoje, porque com o famoso Ctrl-C, Ctrl-B dos computadores, e das redes, as pessoas não respeitam a propriedade intelectual dos outros. Simplesmente fazem a cópia do material, vão redistribuindo e o que é pior, não dão o crédito. Acho que aí é que está o grande problema, né, não respeitar a... Ah, os vezes ele quer. É isso que é. Tem solução a esse problema? Olha, acho que o problema passa pela educação, né, porque tem legislação. A legislação já existe, ela está aí para defender a propriedade intelectual. Mecanismos para, Deus, para proibir isso, talvez não tenha sido uma forma tão bem estruturada. Agora, pela educação, se você for usar, eu digo até para alunos, né, você já pode usar o texto, a criação de quem for, só dê com crédito. Isso que é fundamental, mas qualquer outra coisa, né, tem a questão financeira, mas mais do que isso, a questão do crédito. Quem criou isso? Tem que ser dito, olha, essa ideia é de fulano. Esse texto foi escrito por Beltrano. Isso que eu acho que é fundamental. É um aspecto legal e ético, né? E ético. Fundamentalmente? Fundamentalmente ético. Numa sociedade como a nossa, antiética, vai ser muito difícil, né? É, mas é uma luta, né? Porque tem que ser trabalho. Fala que continua a nossa campanha, eu me importo. Quase um milhão de pessoas já foram atingidas. Que maravilha. Olha, é a sétima imagem. Você se importa com a ausência de crianças e adolescentes na escola? Aí, tá aí, ó. Eu me importo com as crianças fora da escola. E você? Você que não participou, é só acessar o nosso site. Observatório Terceiro Setor.com.br, claro. E também o nosso Facebook. Facebook.com.br Observatório Terceiro Setor. Isso mostra o interesse e a importância da educação na frente. Sem dúvida. Eu acho que os pais é que são os grandes responsáveis. Eles que não podem deixar de matricular os seus filhos, né? E ter um acompanhamento, não só matricular na escola, ter um acompanhamento da criança no dia a dia escolar. Isso é fundamental. A criança, além dela ter a sua formação intelectual, sua formação escolar, ela se sente também valorizada, porque vê que o pai e a mãe estão se importando com ela. É, coibir a invasão escolar é fundamental para a criança e para o adolescente. Para a gente produzir uma nova geração, né? Sim. Dura, com mais educação. E colocar esse país num outro patamar, né? Isso aqui é fundamental, né? Acho que os países que estão num outro patamar superior ao Brasil, em tecnologia, não mais, é por quê? Porque investigam fundamentalmente na educação. Quando a educação e a nossa preocupação do Observatório Terceiro Setor com as crianças e os adolescentes fora da escola, é a intolerância, que é uma vertente da educação. Nossa sociedade está muito intolerante. A gente está observando hoje, no momento, uma intolerância em relação aos pobres, aos negros, e às pessoas que pensam de uma maneira diferente da sua. Que fenômeno é esse? Ela sempre existiu, essa intolerância, ou agora ela se exacerbou com os problemas políticos que o país vive? Acho que ela se exacerbou com os problemas políticos que o país vive, né? O brasileiro, de uma certa forma, ele sempre foi tolerante, né? Ele sempre teve a prática da boa convivência entre todos, né? Isso era próprio, até sempre, do ser brasileiro, mais alegre, mais amigo. E, ultimamente, nós temos visto que há alguns setores extremamente conservadores que querem incidir o país, e nós não devemos permitir isso. É verdade. Esse é um grande problema. Muito bem. Em cima, vamos terminar esse bloco. Flávio, obrigado pela sua participação, excepcionalmente hoje, nos conversando. Vamos voltar com os ouvintes da Rádio Diretor AM 740, e com os telespectadores da OTV para todo o Brasil e o exterior também, já que nós estamos em 40 países. O Observatório do Terceiro Setor já está em 40 países. Um abraço, Frank, e até a próxima semana. E o Observatório do Terceiro Setor volta daqui a pouco. Aguarde. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que, desde 2012, se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de um milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14h, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no Terceiro Setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Lemonde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Olá. Eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Participe, assine a petição. Ah, afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do AgroPaco aqui na Altv. E quero convidá-lo para você acompanhar o tal show do agronegócio todas as terças e quintas das 11h às 11h30 da manhã, aqui na TV da Internet. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora sim, falando com duas representantes do Terceiro Setor, que cuidam da inclusão social de pessoas com deficiência. Eu recebo aqui no Observatório a Natália Mônica, que é coordenadora de esportes do Instituto Olga Cos. Ela atua na execução de projetos de esporte voltados para pessoas com deficiência intelectual. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Qual é o projeto mais importante que vocês estão desenvolvendo agora no esporte? O projeto mais importante, na verdade, são os projetos que a gente auxilia essas pessoas com deficiência no processo de inclusão na vida social deles, no mercado de trabalho. Então, através de artes e esportes, a gente procura dar um auxílio e um suporte para que, de alguma forma, eles sejam inseridos. É uma maneira, é uma forma de inclusão social. Muito bem. Então, a nossa outra convidada é a Eliane Cunha, assessora de serviços de apoio e inclusão da Fundação Dorina Novio para Cegos. Tudo bem? Tudo bem, Eliane. Como é que você está, Eliane? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos falando agora de inclusão social. A Dona Novio faz um importante trabalho já há alguns anos a respeito disso. Aliás, eu queria fazer um destaque antes de começar a entrevista com você. Eu estive na Pinacoteca e vi aquele trabalho excelente mostrando os trabalhos para os cegos, o segundo anel da Pinacoteca. Já há algum tempo, né, esse trabalho é desenvolvido. Muito interessante, né? O nosso trabalho é voltado tanto para a reabilitação das pessoas adultas, com a habilitação das crianças e voltado para a inclusão, tanto educacional, que é o nosso foco principal, quanto a questão da inclusão cultural. Na importância desses espaços, porque muitas vezes se fala, as pessoas com deficiência visual não frequentam certos espaços culturais, mas elas não frequentam porque não têm acessibilidade. Na medida em que há acessibilidade, elas vão, sim, e bastante. O público que vocês atendem é na população de baixa renda? A maioria, sim. Mas nós somos abertos a toda a população, mas existe uma população de baixa renda que também ocorre e os nossos atendimentos são totalmente gratuitos. Muito bem. A produção me avisa que você que está ouvindo o nosso programa na Rádio Trianon AM740, o som pode nos dar 100% e você que tem um computador em casa, vai ali e acesse www.observatório3setor.com.br e você vai assistir o nosso programa e ouvir com uma qualidade melhor. Mas agora eu estou sendo informado aqui que melhorou um pouco. E também através do celular e do seu notebook. Então, Natália, a gente vai falar dessa população de baixa renda, vocês também, o público de vocês é esse, né? O que mais te chamou a atenção durante esse tempo que você está trabalhando com esses óbvios? O esporte realmente consegue, na inclusão social, mexer com o autoestímulo deficiente? Certamente, certamente. O foco do Instituto, na verdade, é fazer parceria com instituições, porque nós temos na cidade de São Paulo muitas pessoas com deficiência. Então, a gente percebe que existem as instituições focadas para trabalhar só com as pessoas com deficiência, mas, de certa forma, nem todas elas são, tem essa possibilidade. Então, através de parcerias com CELS, por exemplo, a gente consegue atender as pessoas que não têm prioritariamente atendimento nessas instituições. Então, a gente tem dentro dos projetos pessoas com deficiência e pessoas em vulnerabilidade social. Porque nós acreditamos que, através deste encontro, é um processo, a gente consiga minimamente dar um suporte. E o esporte que o Instituto escolheu para atuação são artes marciais. Então, a gente busca o melhor dessas filosofias para auxiliar no processo de independência, processo de autonomia. Então, além de a gente conseguir melhorar a qualidade de vida deles, a gente consegue proporcionar eventos que eles possam participar e demonstrar o que eles vêm aprendendo. O que mais vem à cabeça agora de quem está nos ouvindo e nos vendo é artes marciais que não estimulam a violência. Eu imaginei que vocês, o futebol, o voleibol, enfim, Por que artes marciais? Então, existe todo esse, talvez um preconceito, se podemos dizer assim, que a arte marcial é uma luta. De fato, ela pode ser caracterizada uma luta. Mas, para as pessoas que não conhecem o Karate Itaikundô, eles têm uma filosofia que é respeito à hierarquia, compreensão de ordens, autonomia. Então, existem os mestres das quais eles seguem. E, como o Instituto é um Instituto que visa a promoção e inclusão dessas pessoas, os nossos projetos, eles estão com uma metodologia diferenciada. Então, a gente não pegou efetivamente o que tem a arte marcial. Então, a gente pegou parte desses movimentos, parte da filosofia e readequamos. Então, quando as pessoas falam, ah, então quer dizer, meu filho já tem uma predisposição à agressividade, ele vai se tornar mais agressivo? Não, muito pelo contrário. Porque ali não é a luta em si. Luta, diriam, seria uma luta mais contra o preconceito, contra uma sociedade preconceituosa. Então, não é luta, é uma arte marcial. Vocês conseguem passar isso que você falou? Para quem? Para a população de baixa renda, que precisa melhorar a sua autoestima, precisa ser integrada na sociedade e acaba sendo marginalizada. Muito bem, Eliana, a gente falou em autonomia fundamental, no deficiente visual, autonomia. Os projetos da Dorina Novil, uns eu já citei, que eu achei excelente, que é o da Pinacoteca. Que outros ajudam o cego na busca por autonomia e para que ele tenha mobilidade e possa se integrar na sociedade? Os nossos projetos estão muito voltados à própria reabilitação. Então, quando a pessoa se torna autônoma, independente, ela já tem o mundo à sua disposição. E os projetos voltados para a educação inclusiva. Então, o nosso foco é pela educação, promover essa inclusão, na medida em que as pessoas têm acesso a escolas, desde a creche até o ensino universitário. E elas conseguem esse acesso à cultura e à educação, elas são, é uma questão de cidadania. Então, os nossos projetos principais estão sendo focados em palestras, em cursos, em capacitações para o público, para os professores. Então, voltados para essa população que vai receber esse jovem, essa criança, esse adulto, nos seus espaços educacionais. Porque nós fazemos a nossa parte de reabilitação, é um trabalho todo voltado para isso, mas depois a sociedade tem que se preparar para recebê-los. Então, o nosso foco está muito também no preparo dos espaços educacionais para recebê-los da maneira mais adequada. E é um grande desafio. É, é um grande desafio. Essa é a grande pergunta. Participe do nosso programa através do nosso WhatsApp, 950-772-95, repetindo, 950-772-95, e faça a sua pergunta às nossas duas convidadas. Ou pelo nosso Facebook, facebook.com, barra, observatório, três setores. São Paulo respeita o deficiente visual? Nossa cidade é uma cidade acolhedora? Ou ainda nós temos um preconceito grande, que precisa ser diluído através de políticas públicas? Precisa. Precisa muita coisa. Muito já se conquistou. Então, é o que a gente sempre fala, a gente precisa valorizar as conquistas. Senão a gente fica naquele viés também da queixa, do que falta. Ok, avançamos, mas temos muito o que avançar. Por isso a importância desses trabalhos, e por isso a importância nos espaços sociais. Porque o preconceito faz parte do ser humano. Então, isso a gente vai aprendendo a ampliar a questão da aceitação da diversidade humana, que é fundamental. É verdade. Vocês preparam o deficiente visual através de projetos, mexendo com o destino dele, preparando, cuidando dele. E, por outro lado, a sociedade está preparada para receber isso? Eu repito a pergunta. Ela está se preparando. Ela está tendo, inclusive, que tomar posicionamentos e perceber que esse é o caminho que beneficia a todos. Porque enquanto houver uma mentalidade de que quando você abre espaços sociais, você só beneficia a pessoa com deficiência, esse é o grande, na minha opinião, o grande problema. É uma relação de ganha-ganha. Uma sociedade que ela é mais preparada para receber a diversidade e a deficiência, as pessoas que também não têm, elas também se beneficiam. Então, enquanto não houver... Mesmo na escola, quando a gente vê... Existem muitos questionamentos, mas será que tem valor a criança com deficiência e tal? É muito bom para a criança com deficiência, é o melhor local para ela, e é muito bom para a criança sem deficiência. Porque desde pequenininho, ela aprende a conviver com essa diversidade. Então, há valores humanos que nem se medem, que acabam sendo estimulados e desenvolvidos pelo próprio convívio nessa sala de aula desde pequena. Então, na nossa memória, se a gente lembrar, eu não me lembro de ter tido nenhuma colega com deficiência na minha infância, nas salas de aula. E essa criançada vai ter a oportunidade de conviver com essa diversidade, essa deficiência, desde cedo. Então, vai abrir portas no futuro. É uma outra mentalidade. Isso vai sendo muito devagar, né? Mas é uma cultura de mudança de mentalidade, mudança de valorização. Eu acredito até de um resgate dos verdadeiros valores do ser humano. Vocês estão apostando em uma mudança e já tem 70 anos, né? 70 anos esse ano, 11 de março. Parabéns pelo trabalho de vocês. Você lembrou bem. Na minha infância, eu lembro de ter um amigo com deficiência visual. E hoje, a sociedade já está se preparando. Nesse aspecto, nós avançamos bastante, porque a gente vê deficiência visual, visuais andando pela cidade e até se sentindo motivado de colaborar, atravessar numa rua. Eu mesmo já dei informação para dois ou três deficientes no metrô. E o metrô tem um trabalho importante, né? De mobilidade. Já ele disponibiliza funcionários, né? Para conduzir os deficientes visuais. E é interessante, porque eles preparam essas pessoas. Então, é uma ajuda qualificada. Então, esses pequenos... A gente fala assim, nossa, é uma pequena ajuda, não é grande. Porque a pessoa com deficiência, ela vai se sentir bem assistida num espaço que é muito complicado. Imagina, andar de metrô em São Paulo em horário de pico é complicado para qualquer um. Você imagina tendo uma deficiência ainda visual sem ter esse aporte de alguém. Nem todo mundo tem um acompanhante. E não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa tenha autonomia e independência. Que ela saia sozinha. É o direito de ir e vir. Que bom. Nesses 70 anos, a fundação do Renovio, a sociedade mudou, né? Mas os projetos hoje que vocês apostam que possam ter uma mudança cultural, né? E o cidadão comece a compreender o deficiente visual de uma outra forma. É, os nossos projetos estão muito focados, como eu te falei, na educação. Então, são projetos voltados dentro dos ambientes escolares. Então, nós levamos palestras, desenvolvemos materiais mesmo de apoio para que o próprio professor, ele se sinta preparado para receber esse aluno. Então, na medida em que esses espaços educacionais, eles se preparem, isso vai formar uma geração realmente preparada. Porque a inclusão, ela é uma lei. Toda escola é obrigada a fazer a matrícula dessa criança. Agora, de fato, como que essa lei vai ser cumprida de uma maneira plena? Então, como esse aluno vai chegar nessa escola e vai ser, de fato, incluído? No sentido amplo da palavra. Depois do nosso intervalo, eu queria ouvir você, viu, Natália, sobre as dificuldades que vocês estão enfrentando lá para desenvolver os projetos, sobretudo na área de esporte. Na área de esportes. O Observatório do Terceiro Setor vai para o intervalo e volta dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de um milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no Terceiro Setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA. Sua maior conquista. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Antes do intervalo, eu falava com a Natália Mônaco a respeito de quais são as dificuldades que você está enfrentando. Mas aí eu olhei aqui, eu vi que é só uma... Isso é produto da arte marcial? Não, não. Isso foi fora. Foi fora? Futebol. 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 Não equilibrou muito. Não deu tempo, na verdade. Foi claro que foi mais rápido. Não deu tempo. E as dificuldades? Me fala. Então, falando em dificuldade, acho que hoje o que a gente mais encontra de dificuldade é conseguir conscientizar a sociedade para uma visão mais inclusiva. O colega estava falando. Nossa maior dificuldade é que a gente possa compreender e entender as instituições e trabalhar perante uma sociedade para que ela seja inclusiva. Frente às dificuldades que o Instituto apresenta hoje, é mais a dificuldade em captação de recursos desses projetos. Porque os projetos do Instituto, eles são todos incentivados. Então, a gente tem que escrever em todas as leis, de acordo com o estatuto e o objetivo que a gente tem. E aí a gente passa o longo do ano trabalhando, buscando, para que no final do ano a gente dê continuidade. Então, eu acho que a maior dificuldade seria a gente chegar para um participante e dizer assim, olha, o projeto acabou e agora você deve tomar o seu... Então, essa é a maior dificuldade que a gente enfrenta. E isso deve mexer muito com o profissional. Na hora que você está atingindo um momento importante e aí o projeto para. Certamente, porque eu acho que não só o Instituto, mas acho que todas as instituições acreditam que o processo de inclusão é muito amplo e leva-se muito tempo. E o que a gente faz é participar de um pedacinho desse processo de inclusão. Então, quando a gente faz esse atendimento, esse pedacinho do processo, nós buscamos fazer com maior qualidade. De que maneira a gente pode participar desse projeto do Instituto Olga Kos? Vocês podem conhecer pelo nosso site, que é o www.institutoolgacos.org.br É Kos, K-O-S. Lá dá para conhecer todos os projetos, todas as leis de incentivo. A gente tem alguns produtos que incentivam na fonte de renda, inclusive, da sobrevivência institucional. Então, tem alguns calendários, inclusive, agendas e cadernos. E a gente tem alguns eventos que a gente realiza ao longo do ano aí para marcar a inclusão, marcar a importância dos nossos projetos. Como a corrida, por exemplo, todo ano nós fazemos duas corridas grandes e importantes na cidade. Conseguimos inseri-las no calendário da cidade. Então, temos 21 do 3, que é o Dia Internacional do Síndrome de Não, e o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Muito bem, agora vamos começar, viu, Natália, com a pergunta dos nossos espectadores e ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. O André Gonçalves, de Itatiba. Obrigado pela pergunta, André, um abraço a você. Ele pergunta, o Instituto Olga faz competições ou campeonatos? Na verdade, nós fazemos festivais. A gente não caracteriza competição ainda. Mesmo porque os nossos projetos, eles são de participação. Eles não são projetos de competição. Então, o que temos é, ao longo do ano, dois grandes eventos, que são dois festivais, um de Karatê e um de Taekwondo. São dois festivais, além dessas atividades que você mencionou, das duas corridas, que estão incluídas no calendário da cidade. A Juliana Alves, de Valinhos, a outro entendedor participando do Observatório, Valinhos, interior de São Paulo. Obrigado, Juliana, pelo seu contato. Por que as Paralimpíadas não estão sendo divulgadas? Olha que pergunta. Muito importante. Eu acredito, em uma opinião mais particular, talvez não seja uma opinião institucional, que estamos vivendo um momento difícil no Brasil e estamos vivendo tempos difíceis. Mas as Paralimpíadas, elas nunca foram tão divulgadas. Então, existe até um movimento de que as Paralimpíadas aconteçam com o militante das Olimpíadas. Então, a gente tem evento de uma grande Olimpíada e uma pequena Paralimpíada. Para ter destaque. Para quem tem destaque. Então, se a gente pensa em inclusão, certamente, eu acredito que, num futuro não tão distante, que essas Olimpíadas aconteçam junto com as Paralimpíadas. Eu quero a sua resposta. Por que as Paralimpíadas não estão sendo divulgadas? Porque o trabalho com deficiência é sempre considerado ainda um trabalho de não tanta expressão. Então, é realmente o que conversávamos. A questão do preconceito ainda é muito forte. Então, trabalhar com deficiência em qualquer área. Seja em esporte, escultura. Porque, obviamente, não é a maioria da população. E agora é que essa cultura vem sendo lembrada, ou melhor, vem sendo estimulada a se desenvolver para isso. Eu concordo com a Natália. Eu acredito que, num futuro não tão distante, realmente, um sinal desse avanço cultural, que é o avanço cultural, o avanço dos seres humanos. Essa Paralimpíada será concomitante à Olimpíada. Seria importante, né? Para ajudar a acabar com o preconceito e facilitar a inclusão dessas pessoas. Não tenho dúvida. Porque, enquanto houver essa separação, separação, quer dizer, que bom que há. Então, nós estamos naquele momento assim, quando existe um movimento em prol da deficiência, a gente fala, puxa, ótimo. Mas isso tudo tem que evoluir. Só que leva um tempo. E a gente não pode parar de trabalhar em prol disso tudo para que ocorra na linha do tempo uma mudança de fato, que o preconceito sempre vai existir, só que é uma questão de como lidamos com ele. Todo direito a pessoa tem preconceito, ok. Mas como você lida com esse preconceito? É isso que a gente tem que trabalhar. E os atletas das Paralimpíadas, eles se preparam com dificuldade, têm sempre menos apoio. Enfim, lutam com grandes obstáculos para conseguirem chegar a algum lugar. A própria deficiência é um grande obstáculo. Então, são pessoas que já nascem ou durante a vida adquirem uma deficiência. A deficiência é um obstáculo, já é mais um dificultador para se atingir qualquer conquista. Então, precisaria, ao contrário, de ter mais incentivo, mais apoio e não é o que acontece. Para que você, espectador e ouvinte da Rádio Trianon, apoie o trabalho dessas duas instituições que estão presentes aqui em nossos estúdios, conheça um pouco o trabalho deles. Vamos lá. Obrigado. 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 Você que ficou sensibilizado com o trabalho realizado pelo Instituto Alba Costa, de que maneira nós podemos contribuir para que ele amplie as suas atividades, sobretudo no esporte? De que maneira? Bom, veja bem, os projetos, eles são abertos para quaisquer pessoas, basta entrar agora no site e conhecer um pouquinho o que vai ser apresentado ao longo do ano. Esse ano, a gente tem uma previsão de atender cerca de mais 2.500 pessoas na cidade de São Paulo. Então, os projetos estão pela Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Lembrando que esses projetos são gratuitos e a gente oferece as atividades de arte uma vez na semana, com duração de duas horas, e no esporte, duas vezes na semana, com duração de uma hora. Como é que o Instituto Alba Costa captou recursos para desenvolver seus projetos? São projetos incentivados, então a gente escreve nas leis de incentivo e abre para captação. Essa captação pode vir via ICMS ou via IR, dependendo da lei de incentivo. Outras fontes que a gente consegue arrecadar são vias calendários, cadernos inclusivos e agendas. Existe a conta também que tem um site que pessoas físicas podem fazer o aporte direto. E aí a gente tem também alguns quadros que são feitos pelos nossos participantes com deficiência que são colocados à venda. Então, parte dessa renda é destinada ao Instituto e a outra parte é destinada, inclusive, aos participantes que fizeram o quadro. Vocês trabalham com uma equipe multidisciplinar, com voluntários? Trabalhamos. A gente não atua ainda com voluntário, mesmo que a gente não dá conta de trabalhar com tantas pessoas assim. Mas a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, então nós temos no esporte educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, fotógrafos e os instrutores de áreas marciais. Então, todos eles compõem uma equipe que vai auxiliar para trabalhar cada vez melhor a autonomia desses participantes. Mais uma pergunta de uma nossa espectadora ou ouvinte. É a Mariana Nunes do Tremembe. Parabéns às duas convidadas pelo trabalho. Essas atividades que vocês desenvolvem têm ajuda do governo? Têm ajuda do governo a partir do momento que temos a lei de incentivo. Isso foi uma ideia criada em ter os governos, então a gente tem... Mas também temos parcerias de várias secretarias que nos apoiam em São Paulo, Parabéns à Finanças, secretarias principais. Temos secretarias estaduais, também temos apoio dos ministérios. Eliana, como funciona a Dorina? Eu sou da mesma forma, pelas leis de incentivo e também com os mantenedores. Tanto empresas, nós temos empresas, amigas, parceiras de muito tempo, que dão um aporte maior. E os mantenedores de pessoa física, que basta entrar também no nosso site, que é o www.fundacaldorina.org.br. Ali nós temos todas as informações de como a pessoa pode contribuir e isso sempre é muito bem-vindo e ajuda bastante em todos os nossos trabalhos. A Natália está falando da dificuldade de se trabalhar como voluntário, né? O deficiante visual também... A Dorina, eu tenho essa dificuldade e trabalha ou não? Você diz... Como voluntário. Nós temos voluntários, mas em áreas específicas. Então, como nós temos uma área de atendimento, nesta área de atendimento direto à pessoa com deficiência visual, nós temos que ter profissionais especializados e dar um grupo contratado. Agora, os voluntários têm muitos trabalhos internos e externos que nos dão um suporte muito grande e são de grande valor. Trabalha como equipe de apoio. Equipe de apoio, exatamente. Especificamente no trabalho do tratamento dos deficientes, são só técnicos e profissionais especializados. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Dorina, não viu? Veja que interessante. E aí, ela tinha um desejo de continuar levando uma vida produtiva, independente, seguir os estudos. A gente trabalha com produção e distribuição de livros, tanto em braile, quanto em áudio, quanto na reabilitação de pessoas com deficiência visual, a complementação escolar para crianças, para o desenvolvimento, inclusive, de novas tecnologias, que é o caso do apoio da Oi Futuro no projeto Braile em Tagarela, que é uma inovação que a fundação está trazendo. Então, a gente, na verdade, hoje trabalha com acesso à cultura, à educação, a trabalho, à saúde. Está aí o trabalho da Dorina Novil. Você quer completar o que nós vimos aqui? Para você que está nos ouvindo no rádio, a gente passou um vídeo da Dorina Novil e o trabalho que elas realizam com o depoimento de vários profissionais mostrando alguns projetos que são desenvolvidos. É, complementar, na verdade, sim, que nós atendemos todas as faixas etárias de recém-nascidos, sem limite de idade e temos toda uma equipe multidisciplinar que elabora um programa específico para cada caso e também aproveitar esse momento e convidar a todos para o nosso seminário de educação inclusiva que ocorrerá no dia 17 de junho, o auditório da Fiesp, vai ser o dia todo. Quem se interessar está aberto a educadores, profissionais de todas as áreas que se interessam pela temática, famílias de pessoas com deficiência e que nós vamos abordar não só a questão da educação inclusiva da pessoa com deficiência visual, mas é um seminário voltado à educação inclusiva como um todo. Então, vai ser um dia inteiro de trabalho, de interação e para se inscrever, temos umas vagas limitadas, então, quem tiver interesse, basta entrar no nosso site, que eu vou repetir, que é o www.fundacaldorina, que é a fundação sem se dirigir, fundacaldorina.org.br, que ali você já vai encontrar o espaço certinho de fazer a sua inscrição e vai ser um prazer enorme ter pessoas de todas as formações, de todos os interesses, porque vai haver um período que vai ser mais expositivo e uma tarde em que vai haver uma interação com quem estiver participando. Muito bem, e no final do programa você repete, por favor, o seu endereço eletrônico. Mas, antes, há algo interessante que envolve esse seminário que vocês deverão realizar. Três públicos, os multiplicadores de opinião, para que eles tenham uma nova compreensão das dificuldades do deficiente visual na sociedade como um todo e familiares. várias entrevistas que eu fiz no passado se destacavam muito o preconceito contra o deficiente visual começa na própria família. É isso mesmo. Então, um dos pilares fundamentais é a família. Então, nós consideramos a própria pessoa, os papéis de cada ator nesse cenário, mas a família é fundamental. Se a família não for bem trabalhada, por isso que o nosso foco, o nosso cliente não é só a pessoa com o deficiente visual, é ela e a sua família. Porque na medida que a família compreender melhor, aceita e sabe como lidar, ela vai ser a maior porta-voz desta causa para o mundo. Muito bem. O Instituto G. Barbosa busca parcerias para a iniciativa de interação social. A ação tem como objetivo acompanhar profissionais com deficiência ou encaminhá-las para o mercado de trabalho. E falando e falando da importância da inclusão, o Instituto Mary Craig lançou um projeto de alfabetização de mulheres. Olha que interessante a iniciativa. O programa atenderá inicialmente 300 pessoas em quatro estados brasileiros. Essas e outras notícias você pode conferir no nosso portal www.observatório.com.br ou na nossa página no facebook.com.br observatório 13 setores. Muito bem. Ah, mais perguntas? Nossa, então vocês desculpem os ouvintes e os telespectadores do nosso programa porque nós hoje não estamos podendo atender todo mundo. Aliás, como sempre. Ele vinda o tempo, passa o tempo, enfim. Eu vou fazer a última pergunta mas eu prometo a vocês a partir do próximo programa ao vivo nós encontraremos uma maneira de contemplar todas as perguntas para que vocês saiam satisfeitas. E os nossos convidados também. A Karina Mello lá de Mariporã. Obrigado, Karina. Um abraço a você a Mariporã. Hoje o interior, hein? O programa é muito rápido e muito bom. O que mais as convidadas o que mais comoviu as convidadas do trabalho delas? Aí tá. Quantos anos você tem em Doriana no Rio? 16 anos. 16 anos. E 27 anos na área. E 27 anos. E depois de 16 anos você ainda lembra o que mais convolveu? 16. 16 na fundação. Na fundação. Só na fundação. Só na fundação. Então vamos falar da fundação Doriana no Rio. Que experiência te mais tocou? Acredito que uma delas marcante foi quando eu atendia na clínica de baixa visão uma jovem mãe uma jovem mãe uma gestante que ao adaptar as lentes especiais que ela tem baixa visão ela desejou uma lente especial para ver o rosto do filho que ia nascer. Quando ela conseguiu isso realmente foi um algo que comoveu bastante e ainda comove. E algo que aconteceu até hoje e acontece toda hora mas hoje especialmente no dia de hoje dois jovens adolescentes que nós atendemos desde bebezinho e que apareceram lá para retomar alguns processos de reabilitação e você vê aquela criançada que cresceu passou conosco um tempo foi para o mundo foi para a escola foi viver e agora retornou e você vê um jovem estável feliz realizado e enfrentando as dificuldades com força com vontade com resiliência e vem toda vez que aparece vem nos dar um beijo um abraço e agradecer e a gente é que fica grato porque realmente a gratidão é memória do coração né quando vem uma pessoa dessa assim você fica você fala puxa vida um pouquinho como a fundação Dorina ela modificou muitas vidas modifica e vai modificar isso é gratificante muito e você Natália o que mais te tocou? o que mais me tocou foi um participante de aproximadamente nove anos com paralisia cerebral e ele foi uma luta para que a gente mantivesse ele nas oficinas porque ele tinha muita dificuldade de locomoção muita dificuldade de ter um transporte adequado que pudesse levá-lo ao projeto e conseguimos auxiliá-lo auxiliar a família para que buscasse o transporte adaptado e ele ficou com a gente três anos e praticamente no colado e ao término do terceiro ano do terceiro projeto na hora de receber a faixa dele ele conseguiu levantar o palco sozinho na velocidade dele ele vinha caminhando quase que caindo mas ele veio e quando chegou para entregar ele caiu nos braços do instrutor e ali ele pôde receber a faixa e ele conseguiu emitir alguns sons como se fossem obrigados então isso foi uma das cenas que mais me rodeou isso deixa a gente muito feliz que é conclusão a efetivação do nosso trabalho acho que quem trabalha nessa área tem um amor muito grande além da busca da estabilidade profissional quem trabalha na área de vocês ela busca mais alguma coisa além de se manifestar a solidariedade humana você se sente uma profissão anual completa? graças a Deus eu me sinto eu me sinto muito mais completa quando eu consigo ver as oficinas ver esses participantes e ver que de alguma forma a gente consegue ajudá-los então acho que o mano reconhecimento aí é enxergar que ele tem um futuro muito promissor que de alguma forma a gente participou desse processo muito bem e você? 16 anos de teoria não ouviu passou por experiências você já já falou aqui de uma delas você se sente uma profissional incompleta? falta alguma coisa? não falta nada falta cada dia eu agradeço muito a profissão que eu exerço e esse local maravilhoso que é a Fundação Dorina que é diferenciada quem trabalha lá e quem passa por lá não dá pra entrar e sair diferente é uma história bonita que começou com a própria Dorina com a própria Dorina com 17 anos perdendo a visão ficando cega e uma mulher diferenciadíssima uma pessoa de referência uma mulher brasileira que deve ser um motivo de orgulho pra todos nós muito bem no encerramento do nosso programa eu queria suas conclusões finais muito obrigado foi um prazer conhecê-la e saber que você é uma profissional solidária e não violenta apesar do caos quebrado em nome do instituto agradeço a participação acho que a minha conclusão seria que por um mundo melhorem por mais programas como esse por mais bate-papos como esse porque acho que a gente consegue de alguma forma apresentar os projetos apresentar a pessoa com deficiência na sociedade e aos poucos a gente vai quebrando essa barreira de preconceito e a gente vai entendendo que todos somos capazes o que basta é uma oportunidade esse é um dos objetivos do observatório de terceiro setor mostrar atores como você que realiza um trabalho em função do próximo suas conclusões finais agradecer muito o espaço e esses espaços são fundamentais para dar a conhecer à população o trabalho que desenvolvemos e principalmente aumentar cada vez mais a crença nas pessoas com deficiência na medida que houver essa crença eles vão eles têm um potencial enorme e dar oportunidades para que as pessoas se desenvolvam e se fundamentem parabéns pelo trabalho de vocês até o próximo programa espero que vocês venham encontrar grandes novidades a respeito turina novil instituto observatório terceiro setor fica por aqui voltaremos na próxima semana até lá você acabou de ouvir um programa que mostra divulga e debate o terceiro setor dando voz à solidariedade e construindo a cidadania observatório do terceiro setor o olhar da cidadania com Joel Scala é eu 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 Tchau, tchau.